Eu procurei também dar um maior número de informações, eu acho que fica claro a maneira pela qual o Ministério da Justiça se comportou, a maneira pela qual o Cade se comportou. As pessoas podem ter as suas convicções a respeito do caso, mas fica claro que o encaminhamento que fiz à Polícia Federal foi um cumprimento estrito da lei, explicado o porquê de certas informações terem circulado pela imprensa quando havia sido levantado o sigilo por decisão judicial. Então, portanto, eu acho que foi bastante esclarecedor, claro, isso não impede que cada um tenha a sua convicção, a sua opinião, mas eu acho que como foi um depoimento em que as pessoas foram técnicas, em que buscaram saber a verdade, foi possível expor detalhadamente tudo aquilo que aconteceu sem a politização, sem se transformar o depoimento numa cena de disputa partidária, que seria muito ruim para todos.